MÚSICA 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 Fala galera Apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro E vocês estão no canal MINES PONTO CAR Meus queridos Hoje estamos começando do modo RAIZ É rapaziada De vez em quando a gente faz isso No começo do canal era assim Escondidinho Eu não aparecia Entre uns vídeos e outros A gente lança Esse estilo de vídeo Vamos colocar assim né Para relembrar as origens Do canal Né Como falam Vídeo RAIZ Galera Muito obrigado a todos pelo like Compartilhamentos E comentários Que é muito importante Estar ajudando aí nosso canal a crescer E claro dar engajamento Meus queridos É Não sei se vai dar para anotar É Vamos fazer esse comparativo Que vai ser muito bacana Entre Eu não digo entre fabricantes Porque é o mesmo fabricante Que é a Planeta de Agostini Mas nós vamos estar vendo aqui O tema deles Que são diferentes né Este aqui Que está vendo a capota branca É do Snakes Inesquecíveis do Brasil Carros Inesquecíveis do Brasil E este aqui com a capota preta É da coleção Volkswagen Collection Que bacana né O da capota mais clara É de 1973 E o da mais escura É de 1974 Olha que bacana né pessoal Este aqui é um pouco Um ano mais velho Vamos lá ver os detalhes Com vocês Essas belas miniaturas Vamos olhar em detalhes Com vocês Eu não sei se dá para reparar no vídeo galera Deixa eu pôr aqui rapidinho Mas esta aqui é um pouquinho mais clara a cor E esta aqui é uma cor um pouquinho mais escura Acho que dá para ver aí no vídeo né É um pouquinho mais escura esta aqui a pintura E esta aqui é um pouquinho mais clara Olha lá ó Vamos ver os detalhes Ó repara bem Né A diferença Do farol traseiro O jeito que é feito aqui Né Não tem um escapamento ó Né Só um desenho simples É da escalão por 43 Tá pessoal Para quem não conhece Aí ó Da escalão por 43 Ela tem um retrovisor só Essa mais clara né Quebra sol ela não tem A frente dela É bem mexicana né As rodas também Que bacana Olha lá por dentro Deixa eu ligar o led Ó Bem legal por dentro né Frente de mão ó Bem bacana né pessoal Aqui ó Aqui ó Mostra o emborrachamento Olha que legal Guardar aí os detalhes Aqui não é pintado de laranja Pelo menos não parece Ou é eu não estou enxergando direito Não é não Pela câmera aqui é um pouquinho mais complicado de enxergar Ó A Fusca conversível É isso aí Vamos olhar o próximo Esse aqui a gente já vê logo de cara a diferença na traseira né Farol olha que bacana já É transparente né Onde é a ré ali Tá escrito aqui ó Volkswagen Deixa eu ver se o outro tá Ó O outro não tem nada escrito Olha lá Esse aqui já está escrito Olha lá já Aqui mesmo diz que é da collection Aqui o Freezingo ó o outro Ó já tem um escapamento Olha que bacana Estava lentinho Vamos ver a parte de trás Olha lá O que é que não informa a escala Eu não estou vendo aqui Não olha Ele não informa Ah informa sim ó Tá aqui Por 43 Bem legal o desenho né Bacana Deixa eu ver isso daqui É ó Mas bem mais simples ó Outro detalhe Outro detalhe Esse aqui tem os dois retrovisores Olha lá ó Tem Para sol ó Bacana Olha o volante Bem detalhado né Olha que diferente Aqui É É um painel bem diferente né Esse é bem mexicanão mesmo ó Retrovisor Que legal E os quebra sol Bem diferente esse aqui né ó Até o volante é diferente É É cada um tem o seu ganha e perde né Depois você fala aí qual que é o seu preferido Eu preferia já a capota mais clara Esse aqui não é ó Já escura Bacana né O outro só tem um retrovisor Esse aqui tem dois Como a gente já comentou Aqui o farolzinho já é pintado de amarelo ó Não sei se dá para pegar aí Bem bacana né pessoal A roda Ó tem um emblema aqui que o outro não tem ó Acho que não vai pegar Pera aí que tá bem sensível a câmera que eu dei um zoom enorme aqui Acho que tá escrito Volkswagen Não consegui enxergar Depois quem sabe aí Através do computador de uma tv Não deu para enxergar Muito bacana né Onde gastece O friozinho O outro também tem É Tem mais detalhes isso aqui né Um pouquinho mais rica em detalhes É isso aí galera Espero que vocês tenham visto a diferença De um tema para o outro né Porque é o mesmo fabricante Só muda o tema Esse é esse Esquecíveis do Brasil Frisano de novo E esse aqui da Volkswagen Collection Então tem uma certa diferença Vamos dizer que teve um pequeno upgrade Esse daqui né Mas é bem legal As duas miniaturas Quem comprar Estão bem servidos né São bem raras aí Bem diferentes Muito bacana É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Ficam com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau Fuuu Tchau 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 Tchau